E tamo de volta com mais Patenkaitos Eternal Winds and the Lost Ocean No episódio passado a gente chegou aqui na montanha e tem alguma coisa pro Kalos aqui escondida Eu peguei uma ovelhinha dessa daqui galera Eu peguei em off uma ovelhinha dessa daqui apertando o botãozinho Tem uma ovelhinha de chifrinhos dourados do canto ali Vamos ver o que que tem ali, se tem algo pra falar com ela Comentem no vídeo, curtam e compartilhem Essa ovelhinha não parece estar junto com as outras, devemos levá-la? Vamos levar Pronto, obtivemos uma ovelha negra Ah, bonitinha ela, com o chifre dourado Vamos entrar nessa cabana e ver o que que tem aqui Ah, se possível hypem o vídeo pelo celular aí, hein Rapaz, tá um calor do cacete, hein Comentem aí se tá calor onde vocês moram Então, foi essa coisa que o vovô deixou pra mim? Ah, eu também gostaria de saber sobre o legado do meu pai Oh, o cara tá vivo O Giacomo tá vivo Eu tinha falado no episódio passado Que esse cara, o corpo dele não apareceu Você não deveria estar morto? Desculpe desapontar você Mas não é tão fácil assim Se livrar de nós Ih, maluco, vai ter briga Você Já faz um tempo, não é, Calas? Depois de nossa luta em Goldobar Ficamos escondidos um tempo e observamos o desenrolar da história Não sabíamos o que fazer a princípio Em pensar que fomos enganados por uma garota Eu sabia que o Imperador e Melodia tinham uma boa relação Mas eu nunca percebi que aquela garota tava controlando o Imperador esse tempo todo O que ela tá fazendo? O que é ela? Mas, continuar observando a Nuenue foi uma boa decisão Agora sabemos o paradeiro de Larikush também Você tem nos seguido? Sim, embora não o tempo todo Nos preparamos para cuidar de... Giorg e Larikush Fingiram as mortes deles perfeitamente durante 12 anos Eu acredito que você tinha morrido na explosão Acreditei Imagine minha surpresa quando, quase uma década depois Eu ouvi rumores de que tinha um excelente engenheiro em Mira Eu não acreditei nos meus olhos quando eu ouvi Que o homem tinha um neto com uma asa só Eu falei pra ele parar, mas ele estava obcecado em fazer coisas Ele amava usar as invenções dele para ajudar as pessoas Não tinha fim para a invencionice dele Meu pai Giorg tinha um talento especial Você percebe, Kalas? O presente dele é a habilidade de falar com objetos Isso ajudou ele quando ele estava trabalhando pelo Império Ele modificaria magnos experimentais Enquanto discutia teorias e resultados Eu ouvi que minha avó A mãe A minha avó, a mãe do Giorg Se perdeu na caverna de lava quando ele era novo Como você sabe, um dos endmagnos foi selado lá Embora a mãe de Giorg não tenha percebido O poder do deus maligno deve ter marcado ele Quando Giorg nasceu, aquela marca pode ter passado pra ele Caramba, será? Lá atrás, Giorg era totalmente obcecado com os ferimentos dele Eles tomavam precedentes pra tudo Era como se ele estivesse possuído Em retrospecto, o poder do Endmagnos pode ter levado ele a fazer isso Dois anos atrás, tendo aprendido a verdade sobre o acidente no laboratório Giorg me deu a ordem para matar todos vocês Você traiu ele E fez ele de tolo Ele estava enfurecido Giorg tinha esquecido completamente sobre os eventos Uma década atrás E até tinha dúvidas Se Giorg tinha experimentos válidos ou não Eu queria levar Giorg de volta para o Império E fazer com que ele recomeçasse a pesquisa Mas... Chega de falar Aime, Folon, vamos continuar Só fale o que precisa fazer Maluco, porradaria Pronto quando você estiver Ei, de novo Bom, já sabemos que o Folon tem que morrer primeiro, né? Tome isso Hã? Uou O grande Mizuchi está ouvindo algo Aquele barulho? Tivemos que nos infiltrar no laboratório de Mintaka para pegar esses Eu pensei que pudesse funcionar em você, Kalas O que é isso, doido? O que está acontecendo? Isolação hipersônica? O espírito guardião Faz a voz do espírito ser transferido de outro mundo Um campo de ressonância isola as ondas E abafa a voz negando o poder do espírito Você não está mais protegido pelo seu guardião O que? Tudo bem, Kalas? Ei, parceiro Pode me ouvir, Mezenga? Eu posso ouvir Eu não consigo ouvir o Mezenga Eu não tenho mais a força dele Você está acabado, Kalas Quanto você consegue fazer agora? Mesmo sem seu espírito Você deve pelo menos tentar o seu melhor Para nos impressionar Vai em frente Talvez eu te dê um A Pelo esforço Vamos começar Você desperdiçou demais o nosso tempo, Kalas Vou acabar com você aqui agora Reze, garoto Maluco Carai Tamo fudido Alá A mulher bufou a defesa Hum, é ela tem que morrer primeiro, galera Ela tem que morrer primeiro Ela está bufando os outros Ela tem que morrer primeiro Depois é o outro moleque ali Toma Vanishinga Mil de dano Nossa senhora Defende Lembrando que esse Jakomo Ele bate duas vezes, não bate? Eu acho que ele dá o dano de todos os elementos na porrada, né? Provavelmente Não, é só fogo Beleza, estou viajando aqui A mulher ali está queimando Mas é o melhor item que eu tenho para ela Vamos lá Ele bate duas vezes Lembrei agora Defende Eu vou ter que usar o Tekken Iron Globes Eu estou ferrado Não tem muito o que fazer aqui, não Tomei quase o combo inteiro dele Eu acho que eu tomo menos dano de fogo do que ele consegue dar Por causa do item que ela está equipada Que ela já está queimando, né? Vamos lá Porrada 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 Vamos usar Fangs of Light na vagabunda aqui Será que o Kalas vai dar pouco dano aqui? No que que ele se enfraqueceu, Kalas? Eu continuo dando dano alto no inimigo, né? Vamos lá Trevas 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 Água Água Vai tomar o Irind Vai apanhar Ela não é fraca contra trevas, né? Ela é forte contra trevas e água O ponto fraco dela é luz e fogo, né? Ah lá, o outro se bufou Eu vou matar ela rápido Defende Usei a espada de vento Porque eu vou atacar com Eu vou atacar com outras paradas Beleza Ele deu dano de crono Eu usei vento Eu consegui anular Não sei como, mas consegui Ah lá Ela tem que morrer porque ela fica bufando os outros Filha da mãe Caramba, ela vai ficar usando esse drink aí Ah, água 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 Machado congelante Ela defendeu tudo, mas ela vai morrer Não adianta defender tudo que você vai apanhar muito Pronto Ah, defende 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 aqui Escudo das trevas Defendeu bem Um deles tem que morrer Senão a gente tá ferrado Eu não posso mais gastar item de dano com o Gibari Ele vai ter que apanhar Ah, vamos lá Ataque Ataque Pronto Savina A Savina agora vai dar um dano Culminante Eu vou ter que apanhar aqui Não tem escolha Mas o ataque que eu vou dar ali vai destroçar o inimigo ali Se eu conseguir combar na hora certinha, né Ah, vamos lá Apocalipse Sword Comba Porrada Foto Trevas Energy Way Vamos dar um debuff nela Pra reduzir o dano que ela dá Cara, ela defendeu tudo, galera Complicado Vamos lá Porrada Fogo 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 Vento Maluco, ela vai defender tudo Mesmo ela defendendo, ela tem que morrer Ah lá, tá morrendo Boa A Savina vai finalizar ela Eu acho Defende com calas Defende Não vou usar espada de fogo Defende com trevas Não tem muito escolha aqui, né Vamos finalizar Droga Tá de sacanagem comigo, né Não vou poder Aí já tá de sacanagem comigo Vou ter que apanhar Nossa senhora, cara Meu amigo Que combo foi esse? Esse foi o combo mais forte de todos Eu tomei Ah, só 400 Caralho E olha que foi forte pra cacete isso aqui Esse Crazy Rabbit Foto Água Hurricane Ela tá morta agora Acabou You're dead, bitch Toma Já caiu Conseguimos Agora eu tenho que, né Bater nos outros O Calas não vai conseguir se defender E eu nem vou querer me defender Porque eu vou querer bater Talvez seja bom Não vale a pena Eu tô com luz aqui Água e fogo Talvez seja muito bom Eu querer me defender Eu querer atacar Então eu não vou gastar esses itens aqui Aparentemente eles estão mais fracos Aqueles chefões lá da torre, né Os cachorros Vamos lá Defende Agora a Savina vai apanhar Eu preciso de uma carta Boa Não veio O pintinho O patinho Opa Scale Perfeito Boa Defende A Savina ainda tá topzera Tá com a vida alta O Diacomo vai dar muito dano Se eu demore Então eu tenho que matar o outro moleque ali Vamos lá Fogo Vento Vento Droga Era fogo Vento E Crono Eu confundi As duas espadas verdes Eu sou um idiota Vamos curar o Kalas Aqui Restaura Cura Restaura Com o negócio ali Pronto Pronto Recuperou mil de vida dele Tá bom Essa mulher vai apanhar Deixa eu ver Não tem nada que eu possa fazer Eu vou ter que apanhar aqui Tem nada que eu possa fazer aqui Pra ajudar essa mulher Nossa Ferrou Ela tá com a vida Cheia ainda Ok Você tem alguma cura Querida Não Boto Porrada Eruption Flail Eu acho que esse bicho Não é fraco contra Contra fogo Esse maluco Ele é fraco contra água Que eu saiba É Vamos lá Água Luz Porrada Luz E água Vamos ver Caramba Ele defendeu tudo Por causa do buff Que a mulher deu pra ele Vamos ver O dano Menos mal Podia ter sido melhor Eu vou precisar curar a mulher Então eu não vou poder usar As minhas habilidades De cura aqui Desfazes aqui Opa Pude usar o ovo Menos mal Acho que eu vou me desfazer Não vou me desfazer Do vento não Vou ficar com ele um tempo Pelo menos pra combar Vai que vem outras espadas Atacou de novo Fogo Hum Ela se defendeu Ótimo Tower Shield Obrigado Perfeito Sabina Nossa Sabina Maravilha Vou ter que curar a Sabina Pra ela não morrer É claro Mas foi perfeito Isso aqui Vamos lá Porrada Aqui vai ser tudo Porrada física Vamos tacar Crono nele Caramba O bicho só se defende Isso é uma palhaçada Gigantesca Acho que ele para De se defender Depois desse combo Aqui Ele vai começar A apanhar Agora Vai bater o calo É satanagem Isso aqui Cura mil Eu não posso Tentar usar Minhas coisas aqui Que não vão servir De nada Ele dá Cronos e trevas De dano Acho que ele é fraco Contra vento e luz Meio óbvio Defende Caramba O Giacomo Vai dar dois ataques Agora Isso é um problema Ferrado Pra mim Eu queria Eu queria curar Sabina Se Passar pra ela Agora Se ele bater nela Ela vai morrer Ou eu vou conseguir Reviver ela Com a plantinha Provavelmente Matou ela Não vou nem usar Nenhum item Não vou usar Nenhum item Aqui Deixa eu matar Coitada O Giacomo É extremamente roubado Não tem nem o que fazer O cara Ataca duas vezes É filha da puta Ae Pronto Se o outro Não atacar Agora Eu ressuscito ela E curo ela toda Com calas Vamos lá Vamos lá Ó Ressuscita Cura mil de vida E cura seiscentos Acho que não vai encher A vida inteira É claro Mas vai encher Boa parte Pronto 2.190 Tá quase full Vamos lá Luz Voz Água 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 Eu acho que eu não vou usar Vento não Eu vou combar Com outra coisa Depois Não vou combar Com o vento Não Vou guardar o vento Pra dar um combo Poderoso Defende Eu vou usar Umas espadas Aqui Pra não perder Vida com calas Ele Tive que usar Uns negócios Aqui Tá Ele deu dano Prono e trevas Vamos lá Sabina Joga isso aqui Joga o peixe Câmera Joga isso aqui Joga a merda Do patinho Que não faz nada E não tem o que fazer Cara Ele se defende De tudo Mano Isso é muito errado O Diáculo Vai acabar Com a gente Aqui Eu não vou defender Com o Gibari Não Vou ficar de boa Vou ficar tranquilo Aqui Vou ter que me defender Com outro boneco Provavelmente o calas Se ele tiver Item de defesa Né Opa Atacou Atacou o calas Malu E já era Não posso gastar As espadas Aqui Nossa Você vai apanhar Vou ter que defender Eu não tenho escolha Vou ter que defender Ficou na merda Nossa Ele ficou na merda 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 Ficou bem fraquinho Não sei se vou conseguir Reviver o calas Se ele morrer Vamos ver Deixa eu ver Vento 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 Água Inspirar o Gale Cara O bicho só defende O ataque Ué Não deu? Ué O ataque não saiu? Ué O ataque final Não saiu Meu ataque final Não saiu Sacanagem Deixa eu curar O calas Cura Cura Pronto 900 Eu acho que ele sobrevive Depende Depende Eu vou usar a espada De defesa Aqui Mesmo eu sabendo Que eu vou apanhar Só pra eu não morrer Perdi pouca vida Defende Aqui eu vou usar tudo Tudo que eu tenho Porque eu não vou conseguir combar Isso aqui tem como Infligir Debuff em mim Ou nele Tem chance De infligir Acho que em mim Mas não pegou em mim não Beleza Tá todo mundo tranquilo Aqui Vamos virar Aqui nesse merda Aqui Espada de luz Fogo Ah mano Não deu pra fazer Porra nenhuma Não tinha nenhum combo Que prestasse ali Maldito Cara Apanha aí Gibari Apanha aí Que eu não tenho O que fazer não Apanha aí Nossa Ele vai apanhar muito Não sei se é tão Aí tem vida pra caramba Ainda Gibari Ok Vamos lá Água 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 Carne Água Machadão Agora ele tá apanhando O inimigo Ele não tá mais Se defendendo não Agora ele tá 1055 Tá morrendo já Defende 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 Pelo que eu vi No começo da luta Disse que o Kalas Ticou É Trancado Eu não posso ajudar o Kalas No caso o Espírito Então não tá vindo Aqueles especiais Do Espírito Aquelas habilidades Do Espírito Não tão vindo Que é quando uma carta Vira a outra Maluco Eu vou só apanhar aqui Não tenho o que fazer aqui Defende Defende Ó Consegui Caramba Consegui Como ele dá dano de fogo Eu consegui defender Uma boa porcentagem aqui Vamos lá matar O maluquinho ali Deixa eu ver Trevas Água Crono E vai tomar especial De Crono aqui Porque eu não tenho Outro especial pra dar não São dois elementos Que ele é resistente Crono e Trevas E eu não tenho como não acertar ele Que isso aqui Que isso aqui Vamos lá Vento Vento Cajado normal Vento Água Cajado normal Vai morrer Tá morto Acho que a gente matou ele Novecentos Caiu no chão Perfeito Agora falta só o Giacomo Vai dar uma surra Vai dar uma surra na gente Já tô vendo isso Porrada 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 Hurricane Blade Nossa É muita surra Nossa senhora 1213 Ah Se fodeu Ele se fodeu Vamos curar ela aqui Porque ela tem menos vida Que todo mundo E ela perde vida toda hora Vamos aproveitar esse tempo Pra curar Quem ficou com pouca vida Ou não Vamos bater Bate O ponto fraco dele é água Que eu saiba Ele tá fudido Giacomo Foto Fogo 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 Erupting Flare Nossa Olha a surra galera Nossa Que surra Pena que ele é resistente A fogo Esse desgraçado Bate 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 Vai tomar Vai tomar Mesmo sendo resistente Você vai tomar 644 A gente explodiu ele bastante Aqui né Agora é a hora De ele matar a gente O cara sempre O especial Quando ele tá morrendo A gente já lutou Contra ele várias vezes A gente tá ligado Eu acho que eu não vou Defender não Vamos ver Eu vou defender O último só Vai Pelo menos Umzinho Eu vou defender Pra não Tomar o combo Inteiro Ele vai bater Em quem agora Cala Não Kibari Ok Pode bater A vontade Otário Ah Eu tenho que trocar A armadura Dos personagens Esses caras já estão fracas Boa Defendi bastante aqui Tô tranquilo Não vou morrer Tô vivo Eu sou vivo Eu acredito Eu sou vivo Luz Luz Voz Morte Água Acho que vento Toma Vamos ver o dano 700 Foi Água e luz É o ponto fraco dele Foi um bom dano Se eu conseguir achar Um dano bom aqui Vamos lá Fogo Fogo Infelizmente vai ter que ser Fogo aqui Vanishing Granado Toma 1160 Tá quase morto Defende Defende Usa em guia Pra ganhar ataque Com Calas O Calas Vai finalizar ele É o fim do Giacomo É o fim dele Eu não vou nem mais usar especial Nem nada aqui Ele vai atacar alguma coisa em mim Vamos ver Malu Isso aí dá um dano bom Se pega no olho Beleza Nossa De novo Vou defender Esse combo dele Não tem por que não defender É filho da mãe Ele cara Ele vai dar End Slasher Nela também Acho que ele não vai dar End Slasher Nela não Não vai não Não vai não Ele vai Ih não Ele vai usar o outro Nossa Caramba Ah Foi fraco Beleza O Giacomo parece Tá com a força parecida Que ele tinha antes Não Tá tão poderoso não Vamos lá Porrada Diminuiu o ataque Água Água Luz Defens of Light Vai tomar um dano Fudido agora Vai tomar 1k Ou uns 800 Ó 1.400 É 1.400 foi um bom dano 1k Eu vou curar A Savina Cara Cura ela aqui Com o Givari Que eu não quero Que ela morra não Pronto Aumentou a defesa Da safada ainda Ah droga Shuffing the deck Defende Vou defender tudo Que ele vai fazer Agora com o Callas Porque eu não tenho escolha Se eu quiser curar Eu até que consigo Mas é melhor defender Ele vai usar o especial Em mim de novo Quer ver? Ele vai usar o End Slasher Na minha cara Filho da mãe Eu não vou apanhar Muito não Mas puta merda Filho da mãe É um dano alto Mesmo eu defendendo Ele dá um combo Muito grande Defende Vou ter que defender Tudo aqui Defende De novo O Givari Eu acho que não Precisa de cura Talvez o Callas Mas eu acho que dá Para finalizar o boss Amei que ferrou Ferrou aqui Dá para dar um combo Ficou até que maneiro nele Eu acho que ele vai me matar Tô vivo Tô vivo Quase Ficou Os dois na merda O Callas e o Givari Mas dá para matar ele Vamos ver Foto Voice Espadinha Voice de novo E Crono Tu vai tomar Water Blade Acho que ele morre agora Acho que agora O desgraçado morre Não é possível Morreu? Não 577 Quase Fogo Porrada Eu vou ter que usar O remo explosivo Aqui Porque não sobrou Muitas opções Eu tenho que me livrar Logo essas cartas Especial Mesmo dando pouco dano Senão eu não consigo bater Vamos lá Savina Pelo amor deus Savina Salvo o jogo Porrada Luva Cocô Porrada Não sobrou mais nada Matou 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 Ah Conseguimos Savina MVP Mulher empoeirada Quer dizer Empoderada Você foi bem Mesmo sem seu espírito Mas bom Não é o suficiente Não consegue fazer Melhor Calas Maluco Calas De lembranças ao Gyorgy E o Fii Calas A Fii O Fii é o irmãozinho dele Cara Olha só Vamos lá Eu vou vender a foto Eu acho que eu não vendi foto do Folon Eu vou vender do Giacomo Vamos lá A morte do Fii Do irmão dele Fii Fale comigo Vamos Aguenta Tá tão escuro Eu tô com medo Calas Cadê você Fii Eu tô bem aqui Você vai ficar bem Eu tô com você Fii É só um arranhão Vai curar na hora Você fizer A gente fez uma promessa Lembra Nós vamos encontrar o oceano Juntos Você tem tanta coisa pra perguntar Pra baleia Lembra Calas Me desculpe Eu não acho que vou manter a promessa Encontre o oceano E a baleia por mim Fii Você tem que lutar Não vá Por favor Não me deixe Não me deixe sozinho Fii Fii É o Calas desmaiou Calas Tudo bem Calas Eu me lembro agora Foi Fii Fii salvou minha vida naquela noite Calas Deu um soco no Calas Calas Você percebeu O que você deve ser agora Primeiro Eu não pude entender O que tinha acontecido Eu tinha certeza Que você tinha morrido Naquela noite Há dois anos atrás E ainda assim Os eventos foram se desenrolando Uma inspiração Se tornou uma teoria E uma teoria Se tornou uma obsessão Aquele seu irmão Fii A criança divina Está dentro de você Naquela noite Há dois anos atrás Fii Deu pra você Você e a vida dele Permitindo que você Absorvesse o Magnus dele Ah A gente é o Fii Nós somos o Fii galera O espírito Fii eu sinto muito Eu não acho que consigo A mesma cena Tô lendo de novo Meu amigo Então foi isso que aconteceu Foi assim que o Kala Sobreviveu ao incêndio O irmão virou O espírito guardião dele Caramba Caramba Esse jogo Tá ficando bom Esse jogo Fica melhor A cada momento Esse jogo Nunca declina A história Tá sempre Ficando boa Fii O Magnus dele Salvou minha vida Agora que Gyorgy morreu Só tem uma chave Sobrando para abrir a porta Do Magnus da vida É você Kala Mas tudo isso Não é mais importante Para mim Eu não tenho interesse No Magnus da vida Ou na criança divina A história do Fii Acabou agora Quebrou Ele quebrou Minha asa Jacomo Você destruiu O inglet do vovô Você Meu pai Gyorgy está morto Assim como o imperador Quando você e Larikos morrerem Tudo vai acabar Sim Tudo terá acabado Hora de morrer Calas Ô louco Que isso Maluco Calas Esse era o presente Do avô Acabou É o inglet do vovô Esse era o presente Do avô dele Uma asa Tonadaça Uma asa Com nitro Droga Aí estava Isso foi o que ele deixou Para mim Ei Você tem uma asa só Você tem defeito Você não é bom Para nada É uma aberração Por que você não se junta As outras aberrações Em Corridra As crianças eram Mas com ele Coitado Ele só tinha uma asa Vovô Todo mundo me chama De uma asa Por que você só tem Por que eu só tenho Uma asa Calas Calas Não se preocupe Com isso Ninguém nunca disse Que ter asa Se tornava Alguém superior Talvez aqueles Sem asas São o próximo Passo da evolução E aqueles Com asa Já estejam Absoletos Se isso é verdade Quer dizer Que você está Um passo A frente deles Isso não é O que eu perguntei Por que eu só tenho Uma Uma pergunta Difícil Eu diria As asas São do coração São manifestação Visual Da energia Da força De vontade E da aura Que uma pessoa Tem Elas são Fortes Elas são Emoções Fortes Da pessoa Manifestadas Como emoções Estão envolvidas Então está a mente Com isso Dito Os sinais Elétricos Da esquerda Do hemisfério Esquerdo E direito Eu não tenho Ideia Do que você Está falando Vô Ei Calas Tudo bem Só ter uma asa Você é meu irmãozão De qualquer maneira Eu não tenho Nenhuma asa Mas eu nem ligo Bom Eu ligo Não se preocupe Calas Eu farei o meu melhor Para te dar uma asa Uma maravilhosa asa Que vai te deixar Mais forte E crescer Com você Sim Calas Eu também quero Te fazer Uma outra asa Uma que vai te ajudar Se você for pego Numa briga Esse é o mínimo Que eu posso fazer Para me redimir Pelo que eu fiz Com você Perdoe-me Calas Cadê Vovô Caralho Caralho Destruiu até um negócio ali Giacomo Você disse que a história Do Fi Tinha acabado Eu não vou deixar Que isso aconteça Enquanto eu viver A história dele Continuar Nunca morrerá De novo Caralho Porrada aí De novo De novo Meu amigo Me deixa em paz Olha o combo Que a mulher deu Como ela não começou Buffando Tem que matar o outro Se ela tivesse Começado buffando Era ela Que tinha que morrer Mas é o outro agora Vamos lá Água Água Porrada Cocô Água Pronto Tem que matar Esse cara Aqui primeiro Já que ela Não buffou Porrada Voz Porrada Água Olha o que virou Shine Seraph O espírito Do Fi Tá buffando Ele agora Você tá fudido Agora maluco Você vai tomar um Shine Seraph Na cara Olha o dano 1789 Já já Ele vai morrer Defende Defende Porrada Do bicho Defende No começo Eu posso me desfazer De item De cura Mais pra frente Eu não vou poder Me desfazer De item De cura Mas agora Eu posso Já vamos matar O maluco Ali Porque ele tá Ele vai miar Rapidinho Vamos ver Porra Já como Tu bateu De novo Eu vou gastar Minhas espadas De crono Porque eu não vou Bater no bicho Que é fraco Contra crono Vamos lá Defende Pronto Caramba Duas lutas Seguidas Vamos lá Água 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 Luz Vento Vento Vai tomar Toma Remo Na fuça Mil e dois Agora ele vai morrer Qualquer um que combate Ele com muita força Esse cara tá morto Ah vai bater em mim É Filho de uma égua Não tenho o que fazer aqui Eu não tenho o que fazer aqui Deixa ele bater em mim Vai Tomei todo o combo dele Só 700 Fraco Você tá fudido agora Ela vai bufar ele Ela curou o Giacomo Mas o Giacomo tá full HP Nossa Ela bufou o do meio Que mulher burra Fogo 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 Vanishing Granado Toma 682 Ele tá morrendo Já tá com o bracinho pra baixo ali Ó o cara Poção de cura O Giacomo teve que perder um turno pra curar o cara Ah lá Perdeu um turno inteiro Se fudeu Toma 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 E vai tomar um Energy Wave Se ele não morrer ele vai ficar na merda Morreu Não, não morreu Tomou 915 O Giacomo deve ter curado um Kaipoko pra ele ficar com a vida assim Vento Trevas Fogo Vou ter que tacar fogo nele Vou ter que aproveitar as aberturas aqui pra Caraca, nem deixou ele fraco, mano Foi o desgraçado do Giacomo que salvou ele Pura Defende Eita, maluco Defendi a porra toda aqui Mas eu, hein Defende Usa o pintinho Polo Defende Essa mulher vai bater pra cacete, não vai? Nossa, essa mulher vai dar o combo de 18 hits, se eu não me engano Ah lá Ah que mulher safada Tomara que o Giacomo não vire em mim, senão eu tô ferrado Ah, vamos lá Água Ah, é Porrada Porrada Foto Hurricane Vamos lá Tira a foto desse merda E dá chute 1053 Não cai, velho O cara não cai Complicado Vamos defender com trevas Vamos defender com trevas aqui Olha, cara Tentei usar uma espada aqui pra ver, mas não resetava Não rotacionou uma arma boa, não Eu não vou ter um combo muito legal com calas, não Deixa eu ver Escudo Piclis O bom é que ele tá atacando o cara errado, né Tá atacando logo o maluco O Givari que tem os escudos Vamos lá Vamos lá Porrada De fogo E de vento E de luz Você tá fudido Fogo não é o ponto fraco dele, mas ele vai apanhar agora Morreu Não morreu Tomou 801 e tá vivo ainda Cara Assim Vamos lá Porrada 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 Acho que eu vou matar ele com água Vamos ver Não, vai ser vento mesmo Agora ele morreu Agora ele não volta mais nada Já era Espiral Gale Pum Toma Caiu no chão Nojento Agora tem que matar a desgraçada, né Ela vai causar um estrago agora na gente Defende Nossa Já tô até vendo Um estrago que não vai ser isso aqui Eu tô é fudido aqui Peraí Não vou conseguir usar nada aqui Que não Que não vai prejudicar Vou precisar de todos os itens ali Agora o Giacomo vai bater duas vezes E vai dar problema Ih, não bateu não Tá fudida Toma 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 Não tem mais o que fazer Gastei fogo aqui na mulher Vamos curar o Kalas A mulher ajoelhada A gente não usa em aliado Só inimigo Porque ela diminui o dano, né Vamos lá Rufa aqui Defende Fogo Eu vou defender agora Talvez eu use Eu não vou gastar o machado que tá ali Deixa o machado ali O Freezing Axe Eu só acho duas lutas seguidas Uma sacanagem muito grande, galera Não sei se vocês acham também Vamos defender com o básico aqui Vamos tomar o combo dele Eu vou conseguir usar um ataque poderoso na mulher ali Vamos lá Fogo Fogo Porrada Luz Trono Eu não vou usar mais nenhum desses outros aqui Pra não gastar E não anular o meu dano ali na mulher Ah, ela vai bater ali Desgraçada Ela tá fudida agora Caramba, ela é muito chata, velho Eu não tenho como me defender disso, não Já era meus itens de defesa, já Pum 700 Ainda tô com a vida cheia Menos mal Ah, vamos lá Usa você Usa você Usa você Usa você Usa o Metal Knuckles Usa você Freezing Axe Vai tomar Sinigami o Misete Aro Tomou, desgraçado Ah, vou ter que apanhar aqui Droga Senão não vou ter carta pra usar depois O foda é que o desgraçado do Jakob Ele bate duas vezes, né E ele vai dar o Ends Não, não vai dar nada, não Ele não tá na vida pra usar Ends, Lasher e Imperial Force ainda Defende, bateu logo no cara ali É Defende aqui Ele dá dano de fogo, então defende com água Pronto Estamos vivos Não apanhamos nada Só 50 E o Kalas guardou as caras Agora Sacanagem Vamos lá Trevas 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 Água Água E água Quer dizer Vamos ter que usar os elementos misturados aqui Ovo Defesa Esse é o melhor que eu posso fazer Eu não vou mais gastar nenhuma carta de ataque Quer dizer, água, talvez, né Água não é ponto fraco dela, então eu posso gastar Beleza, só aumentou meu ataque Ah, mano, shuffling decking? Não Defende Defende aqui Vou me livrar dessas cartas aqui Agora eu não vou mais defender, não Eu vou usar todas elas pra atacar O Jacob é muito irritante, cara Tu derrota um, mas ele ainda ataca duas vezes Ah, porrada 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 Fogo Fogo Eu vou tentar usar isso aqui de vento, porque Ele é fraquinho, mas ele dá um dano legal E ela toma dano de vento, né É, ela não toma dano de vento Caramba Eita Eita, Gibari Shuffling the deck É sacanagem Defende Usa o Sha aqui E eu não vou ficar gastando Eu vou usar o verde aqui pra se defender do último ataque Mas o resto eu não vou usar, não Pronto Apanhei pouquíssimo Vamos lá Fogo Fogo Carne Foto Vanishing Grenade Aquela fotinha só pra combar Toma Não morreu Mas tomou um dano do cacete na cara Defende Defende Acho que tá bom Não precisa mais defender nada não Agora é curar Caraca, o cara deu zero de dano Significa que a defesa ou tá muito alta Ou os itens que a gente usou fizeram uma diferença Eu não vou mais defender não Vai bater, vai Faz o que tu quiser aí Deixa eu ver Não vê nenhuma carta decente no final aí Vamos curar a Savina aqui Pronto Acho que 1900 de vida Tá bom pra ela, né? 1690 Vamos lá Cetro Porrada Essa mulher morre agora Vamos ver se ela tomou um ataque de vento Morreu Aí tomou Caiu Deixa eu ver Água 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 Vai tomar Ele é fraco contra água Ele é fraco contra água mesmo, né? Nossa senhora Tira o ataque dele Água Vamos tacar crono nele Vai apanhar 679 679 É um bom dano, vai Foi ruim, não Ataque Defende Ele foi logo na mulher, cara É canalha ainda Maria da penha Eu não vou mais ficar defendendo com tudo, não Vou usar só o necessário Minha tosse voltou Maldito clima que vai e volta Eu fico doente Escudo 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 Obrigado Tower shield pra caramba Eu vou usar nada aqui Pode bater à vontade aí Eu vou usar a goma aqui A goma de mascar Caraca, só 21, mano Se fudeu Agora você vai tomar o combo Você vai morrer, cara Você não vai aguentar isso aqui, não Já chora, já Toma Toma Não vai dar pra combar Caralho Eu pensei que desse pra combar ali Mas tinha muito elemento Ruim ali Vamos lá Luva de porrada Porrada Vai ter que ser fogo Vou ter que usar fogo no desgraçado Porque eu não tenho outra coisa Pronto 893 Essa mulher é muito forte Eu vou usar essa espada aqui Tem duas espadas de verde Não tem mais o que fazer Eu vou ter que guardar isso aqui Pra combar o desgraçado No próximo turno Olha, só tem... Agora sim Agora eu posso me defender De todos os ataques dele Usa o pudimzinho Pudimzinho Ae Tamo vivo Não sei por quanto tempo Vamos lá Vento Vento Porrada Luz Vento Será que vai dar um dano bom? Foi um dano bom Dano de luz Pegou ele Porrada Porrada Trevas Físico Trevas Vai tomar Vai tomar na cara O cara virou a Beyblade Ai Virou a Beyblade Vamos ver aqui Água Foto Fez sorte Fez sorte Dei muita sorte Caralho Dei muita sorte Toma Desgraçado 1325 Savina Foda Porrada Voz Trevas 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 Vai tomar Toma Tu não me chamou de anjo das trevas Filha da puta Foi derrotado? Ah Se fudeu Hum Ele perdeu o turno Shuffling the deck Porrada Malufo Não tô nem aí Vou misturar um elemento pro outro Misturei água com fogo Aqui Não tô nem aí Matei Se fudeu Olha lá A Mimi A Mimi Acabou Acabou tudo A Mimi Folon Vocês estão bem? Sim Giacomo Mal Bem mal Ótimo Vocês devem se juntar com Calas E ajudá-lo Da maneira como podem O império se foi E Geldoblame Morreu Não deixe que Eles peguem esse mundo Pra eles Ok Giacomo Pare com isso Giacomo Giacomo Não morra Calas Pare eles Pare Melodia Eu irei Eu prometo Giacomo Vamos cuidar de Melodia A vida É longa Quando você Vive ela Mas é tão curta Quando você Olha pra trás Até mais Calas Giacomo Já foi tarde Nojento Não Já foi tarde Filha da puta Morreu Mereceu Vamos pegar fotos Do Folon Aqui Olha cara Jogue uma luz Sobre as trevas Da terra Salve aqueles Perdidos Em desespero Ó o poderoso Oceano Nos guie Pela jornada Que vamos passar Pelo Poço da Noite Adeus Giacomo Filha da puta Assassino De vovô Agora Agora esses dois Vão ter que ajudar A gente Né Vocês estão Indo embora Sim Eu sei que o Giacomo Não existe pra se juntar A você Mas não significa Que temos que esquecer O passado E que vai ficar Tudo bem E pro Calas Eu sempre serei Um oponente Que matou O avô dele E o irmão Ambos Folon E eu Somos Giaza Do vilarejo Éramos órfãos Que Aldoblame Nos trouxe Como porcos Pros experimentos Do Georg Eles foram Cobais Do vovô Por isso Eles mataram O velho Calas Eu não sei Ou me importa Com o que você Pensa Mas nós dois Estamos felizes Que o seu avô Morreu De qualquer maneira Te vejo por aí Por favor Não tente nada Desastroso Ok Agora eu entendo Eu entendo os dois Eu não entendi O Giacomo Ele era louco Mas eles dois Eu entendo Devemos ir também Ok Chaotic Illusion Ganhamos uma habilidade Nossa Teleportamos Bem-vindo de volta Todo mundo Alguma notícia Do castelo Cor Hidrai Não O inimigo Não fez nenhum movimento Enquanto A penetrar O escudo dele Temo que não tem Muito que possamos fazer Sério Vários relatórios Vieram De várias nações Diferentes No entanto Talvez Talvez isso Seja de interesse Pergunte Para Mais detalhes Para Katrani Eu estou bem aqui Me pergunte Qualquer coisa Ok Temos todos os tipos De notícias Do mundo Inteiro Pois As estranhas Estão acontecendo Desde que Cor Hidrai Apareceu O que você quer Ouvir primeiro Ah Meu Deus do céu Sobre Sadal Sud Bom Não teve nada De Sadal Sud Diadema Eles dizem que Um lendário Mestre do rio Foi visto Próximo de Nashira Essa aparição Pode ser de acordo Com a emergência Um pescador Uma arma de pescador Está nas costas dele Um mestre do rio Com uma arma de pescador Deve ser o lorde Do grande rio celestial Da última vez Que alguém colocou Os olhos nele Foi há 100 anos Atrás Ah Anuê Ah sim Vossa majestade Ouvimos que um velho Livro proibido De magia Está em algum lugar Nianui Pensamos que poderia ser De grande ajuda Se procurássemos Mas não encontramos nada Um livro proibido É Entendo Vamos achá-lo Talvez seja O último no ataque Útil no ataque Ah Mirar Tem um rumor De que um navio fantasma Similar ao navio De batalha do Goldoban Está flutuando Na trilha das almas O povo diz que Eles ouvem Fantasmas chorando Dentro do navio Me dá arrepio Só de pensar O que deixa Tudo mais assustador São fantasmas Chamando o nome Da gente Eles chamam Por Liu Fantasmas Fantasmas Me chamando O que poderia ser Império Aldeões do deserto São cercados Por monstros Gostaríamos 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 de mandar Ajuda adicional Para o vilarejo Deles Mas estamos Com as mãos Cheias Não temos Como agora Atualmente A unidade Dos lobos Está protegendo O vilarejo Para que nada De ruim Aconteça Azar e os homens Dele Oaz Ambos Nosso castelo E a cidade Estão bem Vossa majestade Nada Aconteceu Em casa Ok As crianças Na terra Ah sim Algumas das crianças Ainda estão Embaixo da nuvem Pelo que eu ouvi O grande Karu E alguém Chamado Kruli Ah E aquele menino Chamado Ki Ki também É o amiguinho Da Mizuchi Muitos desses relatórios Parecem ser De preocupação Para vocês Eu sugiro Que nos deixe Cuidar do contra-ataque Enquanto vocês Fazem o que Acharem melhor Talvez seguir Seguir um dos relatórios Seja mais sábio É claro Prepare-se para o final A batalha que virá Por favor Voltem quando tiver Terminado tudo Está claro? Sim Sim Vossa majestade Meu amigo Vou dizer uma parada Para vocês O que eu ganhei aqui? Ah Chaotic Illusion Eu ganhei um ataque Um ataque final aqui Vamos salvar o joguinho Galera Caramba Caramba Esse episódio Foi foda Não foi? Eu tenho que Procurar Pelo mapa Filhos do Kuzman Farei isso No episódio Que vem Já que o jogo Me deu liberdade Para andar por aí Agora de novo E nesse episódio Ele não deu Bom Vamos upar o boneco E colocar umas pedras aqui Quer dizer Primeiro a gente entra Aqui na igreja Tomara que não falte luz Nessa merda Vamos vir aqui Vamos acelerar Essa merda aqui Já pensou faltar luz Enquanto eu estou colocando Isso aqui? Olha Eu achei Cão maior E cão menor Vamos lá Beleza O que que eu ganhei? Ah lá Uma lâmina Kusanagi Obrigado Ganhei um elmo E uma lâmina Kusanagi Vamos lá Vamos upar o boneco Nossa senhora Seis níveis Você tá louco Cinquenta e três Kalas Ainda upou de classe Ainda Beleza Olha a vida Que o Kalas Vai ter agora Nossa O Gibari Maluco Olha a vida Caralho Vai chegar Nossa Olha isso Cara Tá todo mundo poderoso Pra caçóides Aqui cara Olha isso Acho que os cinquenta É o nível máximo Galera Tenho quase certeza É O status Tanto que reseta No cinquenta Olha isso Não tem Aparentemente Não tem mais do que cinquenta Cinquenta pra cima Ele começa a resetar Meu amigo Bom Vamos salvar Uma bonitinha aqui Pra não tomar no rabo E obrigado Por terem assistido Galera No próximo episódio A gente vai Peraí Vamos vir aqui primeiro Vão vender as fotinhas Vende 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 a do Giacomo Beleza Vende a do esqueleto Aqui Essa daqui Não vai revelar Do Kalas É melhor vender Bom É isso Vejo vocês No próximo episódio De Batem Kytos Eternal Winds In the Lost Ocean Fui Dimitri E aí